Então, estamos agora falando de ecumenismo, aquela relação com os irmãos cristãos de outras denominações. E nós precisamos compreender como é que nós damos passos com estes irmãos e como nós podemos continuar a dar estes passos, quais são os próximos? O que virá pela frente com relação ao ecumenismo? Essa é a nossa sétima pergunta, que está disponível no nosso formulário arquidiocesano para o Sino dos Bispos. O Sino dos Bispos Sino dos Bispos